Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre o papel do Judiciário na proteção e consolidação dos direitos humanos. A nossa Constituição é considerada um marco jurídico da transição democrática e do fortalecimento dos direitos humanos no Brasil. A Carta de 88 reconheceu inúmeros direitos fundamentais, mas apesar do avanço, estamos distantes de garantir todos eles. Ainda é preciso mobilização social e atuação eficaz do Estado. E o Judiciário tem papel fundamental nessa tarefa. Juízes e tribunais têm o dever de trabalhar para promover e tornar efetivos os direitos humanos em nosso país. Música Para debater o assunto, convidamos o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Tiago Pierobon, o desembargador do TJDF, Roberto Freitas Filho, e a professora de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Janaína Penal. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Parece não haver dúvida do papel de juízes e tribunais na concretização dos direitos humanos, mas ainda há muitas críticas. Há muita gente que diz que ainda há uma necessidade de fortalecer a cultura dos direitos humanos dentro da estrutura do Poder Judiciário. Na avaliação de todos vocês, o Judiciário tem cumprido o seu papel? O juiz e os tribunais têm feito a sua parte na tutela desses direitos tão importantes para a cidadania brasileira? É verdade que, de fato, a gente tem um marco de direitos humanos sólido, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. A Constituição Brasileira de 1988 inaugura de uma perspectiva evidente e também de forma implícita um conjunto grande de direitos fundamentais. No plano internacional também a gente tem tratados internacionais que, de fato, asseguram, pelo menos formalmente, uma quantidade grande de direitos, mas dizer que nós já estamos num patamar em que o marco legal é o suficiente, eu acho que já é um pouco demais. A gente tem alguns setores da sociedade que ainda enfrentam uma quantidade de discriminação e estão em posições sociais de extrema vulnerabilidade e de baixa garantia de direitos humanos e fundamentais, inclusive no nível formal. Se a gente pensar na população LGBT, por exemplo, no nível internacional, nós não temos nenhum marco de proteção explícito em relação aos direitos sexuais. Os direitos reprodutivos também, o direito ao aborto, por exemplo, e ao livre planejamento familiar, embora formalmente esteja na Constituição, a gente encontra ainda muitas resistências na sua aplicação, tanto no nível das políticas públicas quanto no nível da garantia face a ameaças ou violações que o judiciário precisa garantir. Você estava tratando de um aspecto interessante, Anaína. Quer dizer, o judiciário, para alguns temas relativos a direitos humanos, ele tem tido um protagonismo essencial. Recentemente, o Supremo definiu, por exemplo, a constitucionalidade das cotas para negros nos concursos para o Serviço Público Federal. Em outros temas, há muitas críticas ainda de que o judiciário não tem cumprido o seu papel. Desembargador, a que o senhor atribui isso? Os textos de reconhecimento de direitos, eles são naturalmente muito abertos do ponto de vista do seu sentido. E por que isso é dessa maneira? Porque esses reconhecimentos têm que abarcar todas essas perspectivas ideológicas e eles têm que ser textos de consenso. Então, tanto no plano interno quanto no plano internacional, as declarações necessariamente são abertas do ponto de vista semântico. Uma tarefa difícil do judiciário é concretizar essas afirmações genéricas estabelecendo direitos, garantias, expectativas de direitos para a sociedade, para o judicionado. Isso é extremamente complicado. E aí, falando dos recentes julgados do STF, fica claro que ali vai havendo uma progressiva afirmação, progressiva e paulatina afirmação de direitos, direitos de minorias, direitos contra majoritários, e que seguem nessa linha de uma progressão de afirmação de direitos. Naturalmente, há muito que avançar. Naturalmente, há muito que, inclusive do ponto de vista da própria cultura dos atores jurídicos. E aí não digo só dos juízes, digo também dos promotores, digo também dos advogados, dos defensores. De todo o sistema de justiça. Essa temática dos direitos humanos, exatamente, de todos os atores no sistema de justiça. Estou falando de agentes policiais, estou falando de delegados, de polícia. Os processos de seletividade, estigmatização, os processos de naturalização das diferenças de tratamento, eles estão todos aí latentes na sociedade. Eles aparecem, se estão na sociedade, aparecem também nas instituições. Perfeito. Tiago, no caso do Ministério Público, o Ministério Público tem um papel central, fundamental, como fiscal da lei, e tem um ativismo, acho que posso dizer isso, um ativismo muito interessante nesse campo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva do Ministério Público, como o Ministério Público vê essa questão do papel que o Judiciário vem cumprindo na afirmação, na consolidação desses direitos. Como o desembargador Roberto muito bem colocou, na verdade, a gente tem que pensar sempre num sistema de justiça. O Poder Judiciário tem um papel central nesse sistema, sem sombra de dúvidas, a decisão parte do Poder Judiciário, mas há um conjunto de instituições que colaboram para essa atuação. E eu, enfim, como entusiasta do Ministério Público, eu também enxergo essa relevância constitucional do Ministério Público. A gente vê que a Constituição de 88, ela trouxe esse catálogo fantástico de direitos fundamentais, de natureza individual, de natureza social, mas o que a Constituição construiu foi, na verdade, um projeto de sociedade. O constituinte estava consciente de que a realidade era muito distinta daquilo que estava escrito no texto constitucional. E, portanto, existe um hiato entre o projeto constitucional e a realidade. E uma das nossas funções, enquanto operadores desse sistema de justiça, é exatamente diminuir esse hiato, é assegurar a progressiva concretização do projeto constitucional. E aí, na minha visão especial, o Poder Judiciário tem um papel central nessa concretização. Por quê? Porque quando nós falamos de direitos humanos, nós não podemos deixar de reconhecer que existe uma tensão inerente entre direitos humanos e democracia. Eles não são vetores concomitantes. Em muitas situações, eles são vetores que estão apontando para direções distintas. É verdade. Porque, enquanto a democracia é a preponderância da vontade da maioria, em muitas situações, os direitos humanos são exatamente o oposto. É a preservação dos direitos das minorias, mesmo contra a vontade da maioria. Então, em determinados temas que são extremamente sensíveis, nós não podemos esperar que o Legislativo, enquanto caixa de ressonância da voz da maioria, venha editar leis protegendo esses direitos de minorias. Por isso que tem um papel central do Poder Judiciário, que ele vai ser a reserva ali de concretização dos direitos humanos. É assim que tem acontecido nos últimos anos, por exemplo, com as decisões do Supremo Tribunal Federal, relacionadas ao reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, muito recentemente, a declaração de constitucionalidade das ações afirmativas com recorte étnico-racial, inclusive no serviço público. Tínhamos, mais antigamente, um precedente sobre essa iniciativa nas universidades, que, diga-se de passagem, foi feita naquele momento histórico, sem nenhum amparo legal. Então, novamente, o Poder Judiciário, em alguns momentos, ele é um espelho da sociedade, mas, em inúmeros momentos, ele é um motor. Tiago, eu gostaria que você continuasse a falar um pouquinho mais sobre o papel do Ministério Público e também do Judiciário no próximo bloco. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre o papel do Judiciário na garantia dos direitos humanos. Tiago, você estava falando sobre a importância do Ministério Público e também sobre o papel do Judiciário no fortalecimento dos direitos humanos. Fica à vontade, pois não? A gente tem uma sociedade brasileira composta por uma massa muito grande de pessoas excluídas. Pessoas que não têm acesso à cidadania, que não têm acesso aos seus direitos. Essas pessoas por si só não conseguem acionar o Poder Judiciário. Por isso que é importante a gente pensar num sistema de justiça. A Defensoria Pública tem um papel central nesse sistema. Porque a Defensoria Pública representa a democratização do acesso à justiça. E nós sabemos que poucos estados têm uma efetiva capilaridade na Defensoria Pública e consigam atender todas as suas comarcas. Por outro lado, a gente precisa também pensar no fortalecimento de outros mecanismos de solução do direito que não apenas estrangular o Poder Judiciário com as demandas no sentido tradicional. Isso envolve o fortalecimento da tutela coletiva de direitos, que é algo que, enfim, apesar de todo desenvolvimento que a gente tem, a gente tem muito a avançar nesse sistema. E aí o papel do Ministério Público, né? O papel do Ministério Público como um dos atores centrais desse sistema de tutela coletiva de direitos. E, acima de tudo, a universalização do acesso à justiça. Quer dizer, às vezes a gente pensa só no Ministério Público com aquela perspectiva criminal tradicional, o acusador. Mas, na minha visão, o Ministério Público é muito mais do que isso pela Constituição. Porque, acima de tudo, ele tem a função de ser esse grande fiscal dos direitos fundamentais. De fiscalizar o Estado, levar as demandas ao Poder Judiciário e, acima de tudo, de promover mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. Porque, às vezes, a gente atola o Judiciário com demandas, quando, na verdade, uma atuação extrajudicial efetiva, coordenada, com estratégia, poderia ser muito mais efetiva. Hoje, a grande diretriz do Conselho Nacional do Ministério Público é de fortalecer esses mecanismos de atuação extrajudicial do Ministério Público. A advocacia faz esse papel de uma maneira bastante intensa no Brasil. Repare bem, nós temos um número de advogados, que muitas vezes é, inclusive, apontado como um número excessivo de advogados no mercado. Mas, de qualquer maneira, isso mostra uma possibilidade de acesso ao Judiciário via advocacia privada. E aí, eu gostaria de fazer esse adendo à sua colocação, porque eu acho muito importante, de fato, é mesmo a atuação da Defensoria Pública. Mas nós temos que lembrar também que os próprios advogados fazem esse atendimento em comunidades periféricas, fazem esse atendimento na advocacia social. Instituições de ensino têm acesso ao Judiciário por meio de advocacia social. É importante também a gente ter clareza que o que o Judiciário julga em massa não são os direitos humanos, nem direitos fundamentais. É verdade. A gente tem uma, em termos numéricos, em termos de quantidade, o grande volume de ações são frutos dos grandes litigantes, que são os bancos, o poder público, o setor de telefonia. Exato, telefonia é isso mesmo. O problema da execução fiscal, que aponta, da execução em geral, da fase de execução, que o Judiciário vai muito bem quando o debate é sobre qual é o direito, mas no momento em, de fato, executá-lo e garantí-lo, efetivá-lo, de fato, que é no momento da execução, os instrumentos são precários, o tempo é mais difícil. Então, assim, o Judiciário, esse Judiciário que está com um grande volume de ações, não está debatendo, essencialmente, os direitos fundamentais e os direitos humanos. É interessante como, no Judiciário, questões extremamente significativas em relação à efetividade de direitos fundamentais, tem na sua origem, me parece, um desrespeito a uma hierarquização nesse projeto de realização de uma sociedade livre, justa, solidária, mais igualitária, que a Constituição coloca para nós todos, os operadores do direito, pelo Poder Executivo, às vezes por escolhas feitas no Poder Legislativo em relação à alocação de recursos orçamentários. Repare que o papel do Judiciário é um papel muito importante, sobrelevado por conta da sua capacidade de intervenção na realidade social, porém, ele é o resultado de uma atuação multi e interinstitucional. O Poder Executivo tem aí uma função muito maior do que a do Judiciário na garantia desses direitos individuais e fundamentais. Evidentemente que o Judiciário vai entrar e o Ministério Público diante da ausência de políticas públicas que, de fato, assegurem os direitos fundamentais ou que existem as políticas, mas elas, de fato, não acontecem na realidade. Sem dúvida que o Judiciário chega ali como um terceiro. Exatamente. E aí tem uma complicação, que é como que o Judiciário vai fazer a concretização de direitos fundamentais de natureza social quando, na essência, os direitos fundamentais sociais são políticas públicas. Exato, ou seja, funções de natureza prestacional. Prestacional e continuada e que envolvem, às vezes, não só o Executivo, mas a elaboração de uma lei orçamentária pelo Legislativo e a existência de verbas e a realização de um concurso público e a construção de um estabelecimento. Essa é uma complexidade, mas a gente não pode perder de vista que, no fundo, existe um mínimo de cada um desses direitos. E aí vem todo um conjunto de complexidade e a gente precisa, inclusive, construir mecanismos processuais mais adequados a traduzirem, em termos de coercibilidade por parte do Poder Judiciário, a efetivação dessas decisões relacionadas às políticas públicas, aos direitos sociais. Recentemente, a atual Secretária Especial de Direitos Humanos, a Flávia Piovesan, publicou um artigo, um artigo, aliás, muito interessante, que fala sobre os desafios para se avançar no fortalecimento do Judiciário como instrumento de proteção efetiva de direitos, direitos humanos. E aí ela cita uma série de medidas, eu pensei algumas aqui e gostaria de colher a opinião de vocês sobre elas. A primeira delas é ampliar e democratizar o acesso ao Poder Judiciário. A gente estava falando agora sobre acesso, o IBGE revelou que somente 30% da população brasileira tem acesso efetivo ao Poder Judiciário. Me parece pouco. Queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso. Sem dúvida, esse ponto da democratização do acesso ao Judiciário, ele é central nessa discussão que a gente está fazendo sobre direitos humanos, especialmente quando a gente considera que direitos humanos, em muitas situações, são direitos de grupos excluídos. São mulheres, são negros, são pessoas LGBT, são minorias religiosas, étnicas, são os quilombolas, as pessoas que moram nas áreas rurais, seja no campo, seja na floresta, enfim. Então, democratizar o acesso à justiça a essas pessoas é hoje um desafio. Um dos canais tem sido a defensoria ou a atuação pro bono da advocacia particular, mas, por outro lado, a gente não pode perder de vista que tem aqui um aspecto de políticas públicas. Sim, porque tem a questão da desigualdade regional. As pesquisas todas estão apontando que os estados que têm o maior índice de desenvolvimento humano são os estados onde há, naturalmente, maior acesso à justiça. Me parece muito necessária uma política efetiva nesse sentido. Tem algumas iniciativas que estão em andamento. Por exemplo, alguns estados, como na Amazônia, eles têm a experiência dos juizados itinerantes. Então, tem o barco que vai lá e visita as comunidades mais afastadas, muitas delas que estão em dias de viagem até a cidade mais próxima. Por exemplo, na área de políticas de atenção às mulheres em situação de violência. Em alguns estados, tem o chamado ônibus da mulher, que visita esses locais e presta o serviço, seja de atendimento psicossocial, seja de assessoria jurídica. Então, quando a gente fala de acesso à justiça, no fundo, a gente tem que pensar em acesso à concretização dos direitos, à cidadania. Esse é o grande desafio, concretizar o acesso, a possibilidade de fazer valer os direitos, mesmo que não seja necessariamente ajuizando uma ação perante o poder judiciário. Grande parte das soluções a gente compõe de forma extrajudicial. Mas se essas políticas não entram em cena, esse grupo vai continuar excluído. Nós vamos continuar falando sobre essas medidas de fortalecimento do judiciário como instrumento de proteção dos direitos humanos no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas, ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre o papel do judiciário na garantia dos direitos humanos. A gente estava tratando no bloco anterior sobre os desafios para o fortalecimento do poder judiciário como instrumento de proteção dos direitos humanos. A gente havia tratado da ampliação e democratização do acesso ao poder judiciário. Os outros dois desafios seriam a redução da distância entre a população e esse poder, e a democratização dos órgãos do poder judiciário, com o fortalecimento do controle social sobre o próprio poder. Fiquem à vontade para comentar, então. Eu acho que, se a gente puder pegar o último tema, o judiciário tem avançado muito nos últimos anos em relação a essa questão do controle social. Não só em relação à atuação, por exemplo, do CNJ, que, de alguma maneira, é uma janela de controle que, eu diria, que abre o judiciário para a sociedade, a sociedade para o judiciário, digamos, como também os mecanismos de transparência do poder judiciário, não só pela internet, como também pelo próprio fato de que muitos dos atos do poder judiciário são hoje transmitidos pela televisão, como, por exemplo, acontece com... TV Justiça, o papel da TV Justiça. TV Justiça, exatamente. O STF, o STJ, enfim. O próprio julgamento recente do TSE foi transmitido ao vivo, ou seja, há uma transparência nesse sentido muito maior do que havia em outro momento histórico. Acho que tem muito a avançar nesse sentido. Mas há que se reconhecer que esse é um processo que está em andamento. Na linha disso que o Roberto colocou, eu acho que a gente precisa avançar nessa temática da transparência. Casos emblemáticos, eles têm, naturalmente, uma maior visibilidade, e essas ferramentas todas têm trazido essa visibilidade. Mas esses são os casos emblemáticos, é um pedacinho da ponta do iceberg das decisões do judiciário. É uma quantidade gigante de casos que são julgados ordinariamente, todos os dias, especialmente na primeira instância, e que muitas vezes a sociedade não tem a transparência de saber como é que o judiciário tem decidido esses casos. Qual é o padrão decisório? O judiciário realmente tem sido comprometido com a efetivação dos direitos humanos na concretização desses casos? A gente também precisa saber como que a instituição poder judiciário funciona. Isso tudo fortalece um regime republicano, que não vale apenas para o executivo e para o legislativo, mas também para aquele que, de alguma maneira, exerce o controle desses dois poderes. Há muitas críticas também, Janaína, relacionadas ao poder judiciário, em relação à questão, por exemplo, de gênero. O quantitativo de mulheres no poder ainda é muito pequeno. Enfim, é uma série de temas que... De mulheres, de negros, de deficientes, o censo do poder judiciário realizado pelo CNJ demonstrou que quem é o juiz no Brasil? Ele é um homem de 40 anos, branco, heterossexual, com filhos. É verdade. Falando em pesquisa, Tiago, você coordenou uma pesquisa no Ministério Público do Distrito Federal, uma pesquisa que foi baseada em decisões do TJDF, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que tratou da questão do racismo. Eu queria que você falasse um pouco, porque me parece um bom exemplo da atuação do poder judiciário na tutela dos direitos humanos, na proteção dos direitos humanos. Sim, nós tivemos essa pesquisa, que é uma coletânea de artigos de pesquisa, mas tem duas aqui que me parecem importantes. Uma delas, nós selecionamos uma amostra aleatória de 150 processos criminais de casos de racismo ou injúria racial que tiveram tramitação na Justiça do Distrito Federal. E aí nós fomos mergulhar nesses processos para entender qual é o perfil do agressor, o perfil da vítima, onde que essa ofensa acontece. O âmbito foi Distrito Federal. O recorte foi a Justiça do Distrito Federal. Aqui no DF nós temos, desde o ano de 2005, o Núcleo de Enfrentamento à Discriminação no Ministério Público. Então o DF é uma das poucas unidades federativas que tem um órgão especializado no Ministério Público no enfrentamento à discriminação racial. E isso, na minha ótica, é um ponto essencial para se avançar. Crimes de racismo não são complexos, mas eles exigem sensibilidade. Eu tenho que saber enxergar. Isso aqui é uma discriminação. Esse é o grande desafio e a especialização proporciona essa sensibilização. Então nós verificamos, por exemplo, que 35% dos casos de discriminação racial no Distrito Federal acontecem no local de trabalho da vítima. Em 29% dos casos é uma violência praticada por um consumidor contra um funcionário. E depois nós fomos analisar o que aconteceu com esses processos criminais. Então esse foi um dado que nos chamou muito a atenção, porque dos processos que chegaram a uma decisão, seja por acordo, suspensão constitucional do processo, seja com exame de mérito, em 80% dos casos houve a responsabilização do agressor. Isso é interessante. E só em 20% dos casos é que teve uma absolvição. Agora, e quando o processo sobe com recurso ao Tribunal de Justiça e o TJ analisa o mérito, se condena ou absolve, em 87% dos casos o TJDF manteve a condenação. É um caso positivo. Eu, pessoalmente, imagino que provavelmente o DF é um ponto fora da curva na realidade nacional. Mas por que tem esse resultado tão positivo? Novamente a questão do sistema, né? Porque houve um órgão do Ministério Público que se especializou sobre esse tema. Antes dessa especialização, nós não tínhamos nenhuma condenação na Justiça do Distrito Federal. Até 2009 nós não tínhamos nenhuma decisão do TJDF mantendo uma condenação por caso de racismo. Esse dado é muito expressivo do que pode se atingir com essa sinergia entre o Ministério Público e o Poder Judiciário numa questão extremamente sensível no nosso país. E aí, para aqueles que nos assistem, é até uma provocação e um incentivo a que possam replicar essa pesquisa, a que possam fazer nos respectivos estados. Porque a sua hipótese, eu não sei se eu concordaria com ela, um ponto fora da curva, talvez não seja assim. Mas, de qualquer maneira, ela sugere uma replicação, né? Para que possa ser avaliada. Eu também acredito que... Fico muito feliz com esse resultado. Eu acho que é um resultado, claro, a se comemorar, tanto em relação à atuação do Ministério Público, quanto à resposta que o Judiciário dá em relação a isso. Mas o problema do racismo é um problema estrutural no Brasil, né? E a própria caracterização do crime, do ato racista como um crime é algo que exige que a gente refaça o mundo, né? Que a gente demonstre exatamente que aquilo é uma violação de direitos e não parte de uma cultura, parte de uma piada, de uma naturalização em relação ao racismo. Mesmo porque, desculpa, essa pesquisa trata da atuação criminal nesses casos. E nós sabemos que o direito penal é a última das ferramentas para resolver um problema na hora que tudo mais falhou. Então, a gente precisa pensar, acima de tudo, na concretização dos direitos fundamentais, nesse caso aqui da igualdade étnico-racial, nas políticas de prevenção. Então, eu preciso pensar em educação com recorte de promoção da igualdade étnico-racial, sobre a valorização da história e da cultura dos povos negros no Brasil. Eu tenho que pensar em ações afirmativas, e aí tem uma atuação importante do judiciário no reconhecimento da constitucionalidade dessas políticas e todo um conjunto de direitos sociais que tem que entrar em cena para eu mudar a realidade. Promotor, professora, desembargador, infelizmente o nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos nossos convidados, o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Thiago Pierobon, o desembargador do TJDFT, Roberto Freitas Filho, e a professora de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Janaína Penalva. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus